A CIDADE NO BRASIL 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 Onde todas as nossas ações, boas ou más, encontram suas consequências nesta e em outras vidas. Porque enquanto nós estamos aqui na vida terrestre, no plano terrestre, nós nos preocupamos constantemente com as nossas tarefas, nossos interesses, com a nossa diversão, com a nossa segurança. Nós procuramos um emprego melhor, procuramos um salário maior, enfim, nós estamos sempre buscando viver da melhor maneira possível, segundo o nosso entendimento. Ou seja, cada um de nós procura viver da melhor maneira possível de acordo com o entendimento que cada um faz do que é viver da melhor maneira possível. Porque muitos acreditam que a melhor maneira possível de viver é um descanso, na diversão, na ociosidade, outros já acreditam que é como trabalho sério, como estudo, mas cada um vai encontrar as consequências da escolha que fez. Então, enquanto nós estamos aqui no plano terrestre, nós nos ocupamos compreensivelmente com tudo aquilo que afeta a nossa vida material. Mas, raras vezes, nós dedicamos alguns minutos do dia ou da semana para refletirmos na transitoriedade das coisas do mundo, dos recursos materiais que estão à nossa disposição, e podermos perceber que nós não vamos levar nada da vida física, da mesma forma como nós não trouxemos nada quando nós chegamos aqui. Podermos perceber, por exemplo, que os exercícios físicos são ótimos para a nossa saúde, para fortalecer e aprimorar os nossos músculos, mas nós precisamos também da educação que aperfeiçoa as boas maneiras. Que nós precisamos dos recursos materiais e recursos financeiros, monetários, para a nossa sobrevivência. Mas nós precisamos também do cultivo dos sentimentos nobres que iluminam a nossa alma. E que, muitas vezes, uma cirurgia pode corrigir o defeito físico, mas nós precisamos, sobretudo, do esforço próprio para corrigir o defeito do íntimo. Tudo isso está de acordo com as palavras de Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando Ele diz que nem só de pão vive o homem. Mas todas essas constatações nós fazemos depois que nós voltamos para o plano espiritual. Porque, querendo ou não, nenhum de nós vai conseguir fugir daquele instante que nós chamamos morte, mas que, na verdade, é vida em outra dimensão. Por isso, Jesus já nos advertia quando Ele dizia Andai enquanto tens luz. Querendo dizer que nós devemos aproveitar a luz das experiências do mundo para fazermos em nós. Então, todas aquelas pessoas que não creem na vida futura, que acreditam que tudo termina aqui na Terra com a morte, essas pessoas sofrem mais. Porque a preocupação exclusiva com o presente induz essas pessoas a pensar mais em si, excluindo os outros e aumentando o seu egoísmo. Então, Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele faz uma pergunta dizendo Existe alguma coisa mais desesperadora do que um pensamento de destruição absoluta? Depois da morte do corpo, nós teríamos afeições, conhecimento, inteligência, tudo perdido para sempre? A nossa intuição diz que não pode ser dessa maneira. Então, ele dá um exemplo, citando o caso de um jovem de 18 anos que descobre uma doença do coração declarada impurável e esse jovem tem apenas alguns meses de vida. Sem a crença no futuro, esse jovem abandona os estudos e se entrega a todo tipo de acesso. E quando alguém lhe diz que esse tipo de comportamento pode ser prejudicial a ele, ele diz que não se importa porque ele vai morrer a qualquer momento. Se esse jovem acreditasse no futuro, a sua situação poderia ser diferente. Porque sabendo que seu espírito é imortal, sabendo que ele vai viver para sempre, ele iria adquirir mais qualidades morais e intelectuais agregando essas qualidades no seu espírito por saber quem será no futuro o que ele fizer dele mesmo no presente. Esse é um dos motivos do temor da morte. Uma vez foi perguntado ao Chico por que nós temos medo de morrer. E ele disse que um dos motivos é por causa da nossa incerteza, da incerteza que caminha ao lado da nossa fé. E muitas vezes a nossa incerteza é muito maior que a nossa fé. Mas esse temor da morte, por enquanto, é necessário. Enquanto nós nos tivermos bastante esclarecidos a respeito dessa vida futura. Porque o temor da morte é uma consequência do instinto de conservação. Sem esse temor, nós poderíamos ter o desejo de abandonar a vida física prematuramente, antes da hora, e negligenciarmos o trabalho tão útil e necessário para o nosso adiantamento. Por isso, é preciso compreender que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma. Porque cada uma deve a si mesma a posição em que está. É preciso compreender que nós temos uma alavanca, nós temos na vontade uma alavanca para desenvolvermos a nossa vida com infinitas possibilidades de realizações. Apenas com a vontade nós podemos realizar tudo o que nós quisermos. O sofrimento que nós enfrentamos não é uma penalidade, não é um castigo. Os sofrimentos, as situações que surgem com aparência de injustiça nada mais são do que resgates de equívocos do passado. Que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, nós vivemos em planos evolutivos diferentes uns dos outros. e por isso mesmo o céu e o inferno não são lugares circunscritos, mas cada um de nós carrega o céu ou o inferno que criou para si mesmo. O Chico dizia que céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um passo para o purgatório e o mal efetivamente praticado já dá início ao remorso e esse remorso é o princípio do inferno. Então, o inferno mais congente é o remorso na consciência culpada. Mas, na época em que Jesus esteve aqui na Terra, esses conceitos de céu, inferno, de justiça eram bem diferentes. E só para nós termos uma ideia de como figurava o pensamento naquela época, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e recordar que quando Jesus chegou à Galileia para fazer a apresentação do novo modelo divino, ele encontrou muita muita controvérsia, muitos disparates, parecia que tudo estava mergulhado no caos e na confusão. Na Grécia, as artes haviam atingido a sua culminância e a capital brega tinha se transformado num ponto de referência da intelectualidade humana. Em Roma, as bibliotecas circulavam por todos os lugares, ensinando política, ciência, religião, filosofia. Além disso, o Império Romano havia atingido uma organização social e política jamais vista na história da humanidade. Mas todo esse poder, todo esse progresso era mais material e intelectual do que moral. Porque a extensão era ativa em todos os lugares, mas a educação deixava muito a desejar. A mulher, avildada em quase todos os lugares, em todas as regiões, recebia um tratamento inferior à condição de um ser humano, podendo ser apedrejada em caso de adotério com o consentimento e a aprovação da justiça humana. O cativeiro, a escravidão, era consagrado por lei. Ninguém se importava ou ficava constrangido em transformar qualquer um dos seus semelhantes em escravo. E o senhor de escravos podia deixar cego o seu escravo para que ele não fugisse. Qualquer tirano se achava no direito de deixar os seus governados em situação de extrema penúria sem que fosse incomodado por ninguém. Não se diferenciava a justiça de vingança. E aquele que fosse o mais forte exercia a sua justiça conforme os seus interesses e o seu entendimento. Foi nesse contexto que Jesus chegou para iniciar a sua pregação que, como diz Kardec, para a divulgação da parte mais importante do seu Evangelho, a pedra angular da sua doutrina que é a apresentação do verdadeiro Deus, cuja imagem estava equivocada, estava distorcida. Então, ele mostra que não é mais aquele Deus terrível, ciumento e ligativo de Moisés, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Um Deus que não quer ser temido, mas que quer ser amado. Naquele momento, naquele instante em que ele é apresentada a mulher flagrada em arquiteto, os doutores da lei, executores da lei Monsai de Israel perguntam a Jesus, Moisés determina a pedrejada e vós o que dizeis? Jesus, então, pronuncia aquela séria e frase que mudaria o conceito de justiça humana para sempre. Aquele que estivesse implicado atire a primeira pedra. Logo após esse episódio, João perguntou a Jesus por que ele não havia condenado a mulher e Jesus lhe respondeu com outra pergunta. Que razões tinha ele para aquela condenação? Ele desconhecia os motivos pelos quais ela havia se prostituído. Talvez pela dureza das vicissitudes que ela havia enfrentado. Talvez pelas intensas necessidades e tentações que a fizeram sucumbir. Portanto, não seria justo agravar os estabelecimentos infernais naquela consciência desorientada. Jesus, então, coloca com seus exemplos como um modelo para a humanidade. ele renuncia a sua função de julgar, mas dá preferência para a função de educar, mostrando a todos nós, ensinando a todos nós que nós devemos sempre encontrar uma desculpa, um atenuante para a falta cometida, para a falta alheia, não para a nossa falta. Nunca houve na história da humanidade alguém que tivesse combatido o mal com tanta convicção quanto Jesus e também nunca houve quem amou tanto os maus quanto ele. E naquele momento extremo de testemunho, quando ele é preso, Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado que dava ordem de prisão a Jesus e se esboçar o menor gesto de violência, ele diz apenas, Pedro, embainha essa espada porque aquele que com fé confere, com fé será ferido, deixando para sempre imortalizada a lei de causa e efeito. Mas existem ainda muitas pessoas que quando passam por situações afetivas, se rebelam, se revoltam, acham que Deus é injusto, não entendem como funciona a justiça celeste. No entanto, se nós começarmos a refletir nos mecanismos dessa lei que Jesus ensinou de causa e efeito, ação e reação, nós vamos começar a entender a perfeição dessa justiça divina, porque a base de toda a justiça com que Deus governa o universo está contínua na frase de Jesus, a cada um segundo suas obras. Mas quando nós falamos em lei de causa e efeito, nós sempre pensamos no lado negativo, nós não temos que identificar a lei de justiça como lei de punição. A lei de Deus é de justiça significando que não há privilegiados, porque Deus não distribui dons. A uns daria o dom da palavra, a outros da música, a outros da pintura, a outros da literatura e a outros nada. A nossa intuição, a nossa razão diz que não é assim que funciona. Os gêmeos, os grandes gêmeos da pintura, da literatura, da música, não receberam esses dons de Deus gratuitamente, mas estudaram e exercitaram, trabalharam durante muito tempo e hoje é o patrimônio que eles pertencem, é o dom que pertencem a eles. Da mesma forma que uma pessoa que já conquistou a virtude da paciência ou da bondade, não receberam essa virtude como uma doação divina, mas é uma aquisição de centenas de existências através do estudo, do trabalho, da disciplina, da humildade, exercitando incansavelmente e aproveitando todas as oportunidades que foram oferecidas. Como diz Emmanuel, é da lei que aponta durma com o devedor acordando com ele no dia seguinte. E como não existe instrumento melhor para se cumprir a justiça divina do que a reencarnação, nós chegamos aqui trazendo todas as possibilidades de acertar, mas nós trazemos também os nossos débitos e as nossas fraquezas de ontem, onde nós vamos sentir na pele todo o prejuízo que nós causamos aos outros, mas ter uma oportunidade de reparar esses prejuízos e esse mal tantas vezes quantas forem necessárias e ninguém jamais conseguiu escapar da lei do mérito. A justiça humana, apesar de respeitável, julga os fatos mais superficialmente, o que não acontece com a justiça divina, onde todos os fatos de uma falta são observados desde os menores impulsos que deram origem àquela falta. Vamos imaginar uma situação, vamos supor que houve um crime, que houve uma falta da guerra e o que desencadeou esse crime, o que desencadeou essa falta, digamos assim, o estopim que deflagrou essa falta foi um olhar, apenas um olhar que um indivíduo deu para o outro. A tensão já existia entre eles, mas esse olhar foi o que deflagrou a falta. A justiça humana não vai levar em conta esse olhar, a justiça humana não viu, não percebeu esse olhar, mas a justiça divina sim. A justiça divina viu, percebeu, sabe o significado daquele olhar e todas as consequências que virão depois daquele olhar. Nada passa despercebido do olhar divino da justiça divina. Mas a justiça divina sempre se manifesta ao lado da misericórdia, por isso muitas vezes nós encontramos, nós observamos doenças, enfermidades como que abraçando vidas sem percebermos que a justiça cobrando os desajustes, os desvios, a inesperança do passado. Mas ao lado dessas doenças nós encontramos médicos, enfermeiros, atendentes, pessoas caridosas que vão consultando, curando, medicando, minimizando dores. Além deles, nós temos os cientistas que se debruçam sobre tubos de ensaio, sobre microscópios em horas e noites sem fim, com o objetivo de encontrarem novas fórmulas, novos medicamentos para atenuar o sofrimento ali. Todos eles são intérpretes e instrumentos da misericórdia divina. Nós encontramos também quem se serviu de um corpo perfeito para praticar o mal, retornarem num outro momento com determinada deficiência. E como Jesus ensinou, se teu olho for motivo de escândalo, arrancam e lançam fora, as deficiências e as mutilações do hoje retratam exatamente os desvios e os desajustes do ontem. Mas como Deus é justiça e também misericórdia, Ele permite que almas heredoras renasçam junto a corações amorosos que as ajudam, que as aceitam com devoção nessa trajetória de resgates e dores. Por isso, é muito comum nós encontrarmos mães carregando filhos que não andam sem lamentarem o esforço que estão realizando. Mães que convivem com filhos de lábios mudos e ouvidos fechados, mas que lhes falam sem necessidade de palavras a acústica da alma dizendo-lhes do seu amor. Mães que recebem filhos deficientes de toda a ordem e a eles se dedicam com heroínas anônimas, com devoção, com desprendimento e abnegação. E não é só isso. No passado, nós acreditávamos que a riqueza, a bolsa farta fossem nos conferir o título de privilegiados e com esse merecimento imaginário nós acabamos aniquilando alegria em muitos dos nossos semelhantes. Nós acreditávamos que as nossas vítimas do passado fossem se distanciar de nós para sempre depois da morte. Mas nós tornamos a encontrá-las no lar com nobres familiares onde nos cobram às vezes com juros e conexão monetária às dívidas de outros tempos. Mas Deus, na sua misericórdia, nos concede o esquecimento, a bênção do esquecimento entre uma e outra parte a fim de que a reparação e a reconciliação se concretizem. Todo mal que espalharmos voltará para nós. Toda dor que plantarmos terá de ser destruída e se a justiça estabelece o ressarcimento à lei, a bondade estende oportunidades de reparação. Então, quando a espiritualidade percebe que nós já compreendemos tudo isso e que nós começamos uma trajetória de aperfeiçoamento, de auto-aperfeiçoamento, ela nos concede uma moratória, um congelamento das nossas dívidas, esperando que as nossas ações do bem, através da prática da caridade, da prática do bem, esperando que essas ações possam anular ou pelo menos minimizar o mal que foi feito lá atrás. E é exatamente esse o significado daquela famosa frase do Chico quando ele dizia toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas e nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. A verdade é que sem esse dispositivo da misericórdia, sem que nós pudéssemos atenuar as nossas provas pela prática do bem e da caridade, nós estaríamos numa situação muito difícil. Porque se nós puxarmos a ficha espiritual de cada um de nós no último milênio, nós ficaríamos espantados de ver o tamanho da nossa dívida. Nós ficaríamos milhares de existências só pagando contas por conta dos nossos débitos. É o que Emmanuel diz no livro Justiça Divina. Ele diz que a expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Ou seja, a lei é aplicada com todo o seu rigor sem atenuantes apenas para os corações refratários ao bem. Por isso, toda vez que nós passarmos por uma expiação, perguntemos a nós mesmos que parte do nosso coração endureceu. O que é que a dor está querendo mudar em nós? Porque todo sofrimento traz um aprendizado. no entanto, se nós seguirmos passo a passo pelo caminho que Jesus nos indicou, aproveitando as orientações que Ele nos deixou, os mecanismos dessa misericórdia vão nos dar oportunidade de trabalho para que nós possamos reverter a nossa situação de vendedores da lei. É como aquele caso citado doutor Humberto de Campos, do indivíduo que veio para resgatar um débito e nesse resgate ele teria que perder um braço. Mas pelo seu trabalho no bem, pela prática da caridade, ele perdeu apenas um dedo. Porque Deus não quer que percamos braços, mãos, visão ou audição. Ele quer que nós nos afastemos do mal, que não sintamos mais prazer em praticar o mal e que o nosso coração fique feliz por ser riado bem. Mas infelizmente o nosso sentimento ainda está peterificado em muitas áreas. Por exemplo, existem pessoas de uma bondade invejável que cuidam de que visitam creches, orfanatos, cuidam de famílias carentes, mas dentro de casa são verdadeiros tiranos. outros, ao contrário, são bastante amorosos dentro de casa, mas se comportam como carrascos para os seus funcionários. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Verificarmos, observarmos quais as áreas do nosso coração que estão petrificadas e procurarmos abrandá-las o mais rápido possível. Jesus nos aconselhava dizendo que quando alguém nos obrigasse a caminhar uma milha, que nós caminhássemos duas. Muitos de nós talvez estejamos caminhando ao lado de alguém com tantos dias para terminar essa milha e ficarmos livres, mas Jesus pede que caminhemos uma a mais. Certa vez, Simão Pedro disse que era a segunda milha que o nosso inimigo passa a nos conhecer. E foi o que aconteceu com Rubem, um garoto judeu que vivia na Galilíia da Palestina na mesma época em que Jesus andava por aqueles lagos pregando, ensinando e ajudando todos aqueles que o buscavam. Naquela época existia uma tradição, quase uma lei dizendo que todo cidadão que se encontrasse com um soldado romano carregando a sua bagagem que deveria carregar essa bagagem para ele por pelo menos uma milha. Caso contrário, poderia ser até ser acusado de traição. E um determinado dia, Rubem estava sentado à beira de uma grande estrada observando o movimento das pessoas que passavam e não percebeu a aproximação de um soldado romano carregando uma grande mochila nas costas. Ele se aproximou do garoto, deixou a mochila cair no chão e ordenou que o garoto carregasse a mochila para ele. O garoto conhecia a tradição e percebeu que ele não tinha como escapar daquela situação. Contrariado, ele pegou aquela mochila e enquanto ia arrastando seus passos atrás do soldado, ele ia pensando eu não vou dar um passo a mais do que uma milha. É o que diz a lei. É uma milha só. Eu não vou caminhar nem um passo a mais do que uma milha. mas de repente a palavra milha pareceu-lhe familiar e ele recordou que alguns dias antes ele estava com alguns amigos ouvindo uns ensinamentos umas orientações de um tal rabi da Galileia e esse rabi dizia exatamente isso quando alguém nos obrigasse a caminhar uma milha que nós caminhássemos duas e dizia mais desse rabi que era para perdoarmos os nossos inimigos e olharmos por aqueles que nos percebem. Sem ter muita certeza de que era aquilo mesmo que o rabi queria dizer Rubem decidiu agir daquela forma só para ver o que ia acontecendo. Chegado num determinado ponto da estrada o soldado parou e disse que ele já havia caminhado uma milha que ele estava dispensado da sua obrigação. Então o peru disse que não estava cansado ele ia caminhar um pouquinho mais e o soldado ficou admirado e olhou para ele porque aquilo era incomum e pela primeira vez Rubem viu o rosto do soldado apesar de muito jovem parecia bastante cansado e ele começou a entabular conversa com o soldado e descobriu que ele estava se dirigindo a Roma e como faltava muito ainda para chegar ele disse que caminharia uma milha a mais e gostou tanto da companhia e das histórias do rapaz que caminhou mais três milhas com ele terminado esse período eles se despediram com amigos e o soldado disse para o garoto que jamais se esqueceria das lições que um garoto havia ensinado a um combatente e enquanto fazia a sua trajetória a sua volta Rubem ia pensando e refletindo nas palavras daquele rarul constatando por ele mesmo a veracidade deles nós podemos também constatar as verdades que Jesus pegou buscando os seus ensinamentos e termos a chance de transformar as nossas antigas tendências em ações iluminadas com a prática do bem e com a nossa renovação interior toda a milha que nós caminhamos com serenidade carregando a bagagem que o passado nos situou nos ombros nós estaremos um pouco mais próximos da nossa destinação futura o problema é que nós temos um velho hábito de guardar imagens do passado na mente e guardarmos essas imagens como se nós tirássemos fotografia das pessoas e das situações e ficássemos com essas imagens guardadas na mente para sempre olhando para elas por exemplo nós encontramos uma pessoa hoje e essa pessoa tem alguma atitude reprovável ou essa pessoa nos faz sofrer aí nós tiramos uma fotografia dela passam-se muitos e muitos anos que nós continuamos com uma foto guardada na mente olhando para ela achando que a pessoa continua sendo aquela mesma da fotografia esse é o problema do ódio do ressentimento do preconceito que não consegue ver mudanças que não atualiza a foto e que consegue enxergar apenas aquela imagem que é tratada no passado a prova de que nós guardamos velhas imagens na mente sem atualização é que até hoje nós falamos de Judas o apóstolo que traiu Jesus e malhamos esse Judas todo sábado de aleluia não perdoamos não esquecemos como se fosse uma ofensa muito grave e pessoal esse apóstolo já se retinou já é um espírito luminoso mas nós continuamos com a foto dele nas nossas mãos olhando para ela mas Humberto de Campos nos deixa uma chama a nossa atenção para mais uma aprendizada ele conta que segundos antes de espirar na cruz Jesus deixou uma última lição já pressentindo a libertação do corpo eis que um caminho luminoso se abre no céu e uma legião de anjos descem por aquele caminho e envolve a cruz anjos luminosos anjos ligados à música entoando cantos de melodia divina para aquele momento de libertação de Jesus anjos acariciando o rosto de Jesus anjos ligados à justiça anotando os nomes de todos os envolvidos naquele episódio para posterior acerto de contas de repente um anjo solitário desce para aquele caminho luminoso e se dirige a Jesus chega e se aproxima dele e encosta a cabeça no seu ombro e percebe que já quase sem forças para falar percebe que Jesus quer dizer alguma coisa então esse anjo se aproxima ainda mais e assim que Jesus malpuxia algumas palavras no ouvido do anjo esse anjo sai era o anjo da caridade e Jesus pedia para ele socorrer Judas que acabara de se suicidar nós temos obrigação de ser gratos a Deus por toda a bondade por toda a atenção que ele dedica a nós muitas vezes sem merecê-los quando nós voltamos para o plano espiritual nós somos recebidos com muita festa com muita alegria por todos aqueles que já passaram pela prova da vida e que já estão no plano espiritual e quanto mais festa eles nos fazem mais um abrilhão do remorso nos tira o nosso espírito a angústia do tempo desperdiçado dos compromissos menosprezados e porque a lei nos inspira respeito à justiça nós reconhecemos os nossos erros sentimos a necessidade da reparação e pedimos a Deus que nos mande de volta para o campo assumir novamente aquela tarefa interrompida aquela afeição que nós traímos aquele compromisso que nós deixamos menosprezado e muitas vezes nós chegamos de volta no nosso novo campo de trabalho de olhos apagados débeis no raciocínio ou impossibilitados de locomoção mas dando graças a Deus pela oportunidade de recomeçar meus amigos meus irmãos esses foram os apontamentos que eu trouxe dos nossos irmãos espirituais para a nossa reflexão de hoje que todos nós possamos aproveitar e seguirmos as orientações de Jesus que esse é o único caminho é a única porta de entrada para o reino dos céus muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês nós que agradecemos fazemos uma boa a próxima a próxima